Há um tempinho atrás eu fiz um vídeo aonde eu recriei a prova Chunin no Naruto Stormy Connect E esse galera foi um vídeo que vocês gostaram muito Por esse motivo eu resolvi ir além E que tal eu criar a prova Jonin? Sim, os Chunins mais fortes da vila vão lutar pra ver quem consegue se tornar Jonin Essa é uma ótima ideia, né não, Emilia Tan? É rapaziada, a Emilia Tan gostou da ideia Deixa o like Nossa, minha Emilia quebrou Nossa Meu Deus, cara Quebrou minha Emilia, véi Não pode Arrumei, galera, mas deixa o like aí Aqui já tem a chave do nosso torneio E todos os Chunins estão aqui Então vou gerar as equipes Que desse jeito vai fazer a chave do nosso torneio E desse jeito ficou a chave da nossa prova Jonin E tem duas batalhas ali que é bem interessante, galera Que eu realmente gostei muito Mas agora chegou a hora de começar as batalhas E lembrando, rapaziada, vai ser CPU contra CPU e apenas um round E a CPU vai estar no nível super difícil também Pra ela não ficar fazendo aquelas bobagens de sempre que todo noob faz E o primeiro duelo já vai começar onde duas kunoites vai pro campo de batalha Que no caso é a Sakura do início do Shippuden e a Hanabi Shippuden também E galera, não tem o Neji e nem o Shikamaru nessa prova Jonin Porque eles já se tornaram Jonin no começo do anime Mas beleza, mano, ó lá, a Hanabi bateu um pouco, a Sakura também Tá bem de igual pra igual, a Hanabi já conseguiu pegar um counter Tá combando com seu estilo Ryuga Quase pegou ultimate, tomou ninjutsu E quase tomou ultimate também Caramba, a batalha começou como, galera? Mano, acirrada demais E eu não sei quem vai ganhar Tá bem equilibrada essa batalha aqui Mas eu acho que a Hanabi tá um pouquinho melhor, galera A Sakura pode virar, mas eu acho que a Hanabi tá um pouquinho melhor Até porque ela ainda tem uma troca e a Sakura não tem nenhuma E a Hanabi já vai tirar a primeira vida da Sakura, galera Ou não, né? Pode acontecer da Sakura tirar a primeira... Que isso, Hanabi? Gastar duas trocas, Hanabi Naquela coisinha ali, mano Mas beleza Hanabi conseguiu tirar a primeira vida da Sakura E recuou um pouco Oh! Entrou no Awakening, galera A Sakura entrou no Awakening E a Hanabi vai pra cima do Awakening Tem medo não? Ih! Quase pegou no Ultimate Ela fugiu um pouco do Awakening Quase a Sakura pegou também A Hanabi tá indo pro... Ficando longe, né? Ela não é boba A Sakura tá com o modo Awakening Mas beleza Acabou a Awakening da Sakura E ela nem conseguiu fazer nada Porque a Hanabi foi bem inteligente Mas ela tá recuando muito a Hanabi, eu acho, hein, mano? Opa! Sakura acabou gastando duas trocas de coisas à toa Usou também o Ultimate nada a ver A Hanabi tá carregando E a Sakura tá indo pra cima, galera Eita! Se pegar... Uh! Quase pegou, galera Porque a Hanabi tá sem troca, tá? Então se a Sakura pegar agora Não tem escapatória, galera A não ser se a Hanabi desviar Que nem ela Ela tá fugindo um pouco Que isso? Ela tá fugindo é muito, velho A Hanabi tá... Que isso, galera? A Hanabi tá sendo totalmente ligeira, mano Olha isso Ela esperou a troca dela voltar A Sakura tá sem troca Ela tá indo com as duas Hotbar de vida E ela pode finalizar Como não pode Ela finalizou a Sakura Com o estilo de luta dos Ryugas, né? O punho suave E a primeira batalha Deu Hanabi E lembrando, galera Se você gosta desse tipo de vídeo Deixa o like Dá muito trabalho de gravar isso Então deixa o like Se não for inscrito Inscreva-se no canal Ativa o sininho Porque tem vídeo aqui todos os dias E deixa o hypão aí no vídeo Bora deixar o hype aí Vamos tentar hypar esse vídeo E lembrando que esse vídeo Foi ideia que vocês me deram lá no meu Instagram Meu Instagram tá aparecendo aí na tela Quase todos os dias eu tô postando enquete E a sua ideia pode acabar se tornando um vídeo Agora teremos a nossa Rinatinha versus o Shino O Shino também foi um dos ninjas Que virou Jonin muito rápido Mas no começo de Naruto Shippuden Ele não era Jonin Então eu coloquei ele aqui Ó, ele vai pra longe, né? Pra tentar jogar seus insetos E a Rinata, óbvio, que quer ir pra perto, né? Porque o estilo de luta dela é de perto Mas e vai tomar? Quase tomou um ninjutsu O Shino começou bem demais, galera E quase tomou um rotação, tá? Não é rotação É o 8 trigama 64 golpes, eu acho Não sei, rotação é o do Neji Mas beleza O Shino tá atacando Derrubou a Rinata E o da hora que os dois é da mesma equipe, né, galera? Uh, quase a Rinata pega Que isso, Shino? Oh, lançando infinito, Shino E é a máquina Ó a minha mão aqui, galera Que isso, o Shino ia lançar um infinito, véi Mas a Rinata tem mais troca, galera Ela pode tirar muito proveito disso Uh, quase pegou Não vou mentir Eu tô torcendo pra Rinata, galera Ela é minha personagem favorita de Naruto, mano E ela tá indo pra cima Vambora Shino tá fugindo Porque ele tá sem troca A Rinata agora é hora Que isso, Rinata? Rinata, agora é hora De você pegar o ultimate nesse cara, mano Ela me ouviu, galera Ela me ouviu E pegou o ultimate no Shino Vai arrancar muito a vida dele Agora pro Shino virar essa daqui, galera Vai ser Delicado do delicado, mano Ah, Rinata Só não pode ficar Tomando isso daí, né Se ficar O Shino tá indo pra cima agora, né Tem que correr atrás do prejuízo E a Rinata tá correndo, mano Eu só não entendi Por que a Rinata correu Tanto assim, véi Achei que o Shino ia puxar de novo Naquele ali Pra puxar o infinito Mas beleza Agora a Rinata tá rushando Shino pegou as costas dela E foi pra trás E cara Pro Shino virar aqui, mano É só praticamente um milagre, galera E se não tomar Olha, e se não tomar mais um ultimate E tá sem troca, galera Shino tá sem troca É só a Rinata rushar E já era, galera É Rinata amassou o Shino, galera Amassou E essa é uma das batalhas Que eu falei que eu queria ver, galera Konohamaru vs Rock Lee Porque vamos ter o menino prodígio Da Vila da Folha Que tem muito chakra Aprende muito rápido Que é o Konohamaru Contra o Lee Que já chegou no ultimate Contra o Lee Que é o puro esforço, né É uma batalha que eu queria ver bastante, galera Porque os dois ninjas é muito forte, mano Konohamaru e Genin derrotou Um dos Pain, né Isso daí tem que levar em consideração Fora que Nossa, ele quase fez a Ih, quase pegou Ele quase fez a Temari jogar no Vasco, né, galera Só que aí o Shikamaru interviu Tem essa O Konohamaru é muito forte, mano Mas o Lee Opa Ó a velocidade do Lee, galera E aí Mas, ó O PVP é da hora, mano O PVP do Konohamaru lembra muito do Naruto, velho Até porque o Naruto é o mestre Tomar o outro já era Ô Tá sem troca, hein, Konohamaru Até porque o Naruto é o mestre do Do Konohamaru, né Então o estilo de luta deles Óbvio que vai ser parecido Que isso, Lee Que apelão, Lee Que isso, Lee O Lee já ia lançar Um infinito ali, mano Ó lá o Lee Não deixa nem o Konohamaru respirar, mano Meu Deus, galera Vai E, galera Eu coloquei o Konohamaru Porque ele se tornou Chunin, tá Não sei se vocês sabem disso Ele se tornou Chunin Mas, Junin não vai ser hoje, tá, galera Junin não vai ser hoje O Konohamaru, ele se tornou Chunin Numa batalha contra o próprio Naruto Que o Naruto foi desclassificado da prova Chunin Porque ele usou o modo sábio E o modo sábio tinha sido proibido Pra ser justo, né Porque, pô Jogar o Naruto pra fazer a prova Chunin, mano É sacanagem, cara Naruto com o modo sábio Derrotou o Pen A raposa Pô, aí É uma cara, né Então por isso que o Konohamaru se tornou Chunin E agora teremos a segunda batalha Que eu falei que seria interessante, né Que no caso é o Choji vs o Kiba O Choji é a pessoa mais forte de força física da Vila da Folha E o Kiba, mano Que é um baita ninja, galera Os dois é muito deixado de lado Que isso Os dois é um pouco deixado de lado no Shippuden, galera Mas eles são ninjas bem legal, mano Olha o Akamaru, velho Se pegar Olha Mano, olha O Kiba é muito bom nesse jogo, galera Porque ele é muito rápido, mano Olha esse absurdo, velho Ainda mais Seria mais roubado ainda se o Akamaru, mano Atacasse, tipo No invés do Kiba jogar com o Naile E lançasse o Akamaru Ia ser incrível essa ideia, né Mas também ia ser muito roubado Oh, o Choji tá sem troca, Kiba O Choji tá sem troca Pega agora no ultimate Ó Que isso Vai tomar Quase tomou Mas olha o Choji batendo também, tá O Kiba tem que ficar ligeiro Será que pega? Quase pegou O Choji tá sem troca de novo Agora o Kiba tem que ir pra cima, galera Só que o Kiba também tá sem chakra, né Mas mesmo assim o Kiba vai pra cima, galera Tendo chakra ou não, mano Nossa senhora, mano Oh, o PVP do Kiba é muito louco, galera Ih, ele usou o item de força, tá Ele usou o item de força Só que olha o Choji Eu acho que não vai servir pra nada Esse item de força Já vai acabar É, já acabou E ele nem conseguiu atacar Vamos lá A vida tá bem de igual pra igual Tá equilibrado Se tomar já era Uh, quase tomou Uh, quase tomou também Oh, toda batalha tá sendo equilibrada, galera Tô gostando Quase pegou na garrão O Kiba tá rushando bastante O Kiba tá um pouquinho na vantagem Porque ele é mais rápido, né Tem esse esquema aí Pelo fato do Kiba ser mais rápido Ele tem... Ê... 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 Mano, foi o Kiba ganhar agora, galera Vai ser muito difícil O Kiba dominou a batalha do início Ao fim, e o Choji chegou Caramba, vamos lá O Kiba tá sem troca, né, então ele tá Segurando um pouco, recuando um pouco E o Choji Quase, hein, Choji Quase você vai de garfo no dia de sopa, tá O Kiba ele é ligeiro Eu ia falar que o Kiba é ligeiro, mas ele errou um ultimate E gastou uma substituição E Na Kunai, o Choji fez a mesma coisa logo depois Tá, a batalha agora Já tá de igual pra igual, galera E essa, agora o Kiba vai virar, hein, mano Nossa, que isso, Kiba, ele tá sem troca Porque você rushou pra trás Nossa, entrou no Awakening Nossa, Kiba, se você perder essa, vai ser A mais merecida de perder, mano O Kiba tinha tudo pra ganhar Galera Nossa, o Kiba, nossa, galera Choji virou O Kiba tinha tudo pra ganhar, galera Ele entregou Rushando pra trás Que absurdo, cara E assim se encerrou a primeira fase Da prova Jonin E foi desse jeito que ficou a nossa classificação, hein Tendo batalha de irmãs E uma batalha que vai ser muito insana, cara E eu quero fazer um desafio pra vocês Que tá assistindo esse vídeo Eu desafio você a comentar O personagem que você acha que vai virar Jonin Comenta aí Antes do vídeo acabar Você tem que comentar agora, tá Olha, olha, olha Não é pra você mentir Comenta aí que eu vou estar deixando um coraçãozinho Em todos os comentários E eu quero saber a opinião de vocês Outra coisa que eu quero saber É quem vai levar o duelo de irmãs Até porque agora é Hinata Ryuga Versus Hanabi Ryuga E eu quero que a Hinata ganha, tá A Hinata é minha favorita aqui Eu já falei Mas quase tomou rotação estilo Hanabi, tá Mas a Hinata é muito ligeira, mano E o PVP da Hinata Dentre os que estão aqui O dela e o do Lee são os melhores O dela e o do Lee são os melhores, galera Mas olha a Hanabi também com estilo Ryuga, tá A Hanabi também tem aqui o estilo Ryuga Mas olha a Hinatinha, mano A Hinatinha é apelona demais, hein, mano Uh, quase pegou Mas a Hinata... A Hanabi, ela foge muito bem, galera Só porque eu falei Olha o que ela tá... Meu Deus Meu Deus Nossa, ela foi salva Porque a substituição voltou na hora Mas ela e a Hinata ficaram presas ali Nossa, no limite do mapa Que coisa feia, velho Aconteceu isso porque as duas são irmãs E estão pegando leve, né, galera Vamos ser bem sinceros, né Porque se não fossem irmãs duas Não ia estar essa batalha amigável Olha como tá uma batalha amigável Nenhuma das duas rushando muito Se respeitando, tá ligado Olha lá A Hinata entregando essa troca aí pra Hanabi Opa, mas olha a Hinata, galera Só não pode tomar... Uh, é isso que eu ia falar Agora complicou Agora vai tomar Ih, não É, tá sendo... Que isso Tá sendo uma batalha muito respeitada, galera Mas também tá sendo uma batalha muito equilibrada Ó a Hanabi Busca ali em cima, Hanabi Não buscou Uh, quase vai... Quase tomou ultimate Eita Eita Quase É, mano, a Hinata Tá superior, galera Vamos ser sinceros Que a Hinata tá um pouquinho superior A Hanabi tá sem troca E a Hinata vai finalizar agora, né Ah, finalizou agora A Hinata... Pô, nota 10, Hinata Nota 10, Hinata Tô torcendo pra você E agora teremos uma batalha muito interessante, galera Rock Lee versus Choji Tá, essa batalha eu queria ver, galera Essa batalha aqui vai ser muito interessante Porque, mano, olha isso Ó, o Choji já rushou Os dois joga... Quase Lee Os dois joga rushando, tá ligado? Ó lá O Choji não vai deixar o Lee respirar, mano Mas é aquela O Lee é pelão É... Ha, ha, ha Ultimate do Lee Ele é muito rápido, mano Os bots Não tem o mesmo entendimento Do que um player Então, tipo, é muito rápido pros bots Mas vambora Eita Quase acertou Tá ali o Lee O Lee agora tá batendo com o seu Taijutsu Que boa Nossa, galera Quase solucei aqui Os dois tentou acertar Nossa, os dois tentou acertar o ultimate O Choji Ah, as trocas tá bem de igual pra igual Agora o Lee Ih, o Choji tá sem troca, galera Lee Carregue rush ali Não Ah, pode fazer isso aí também, né, Lee Eu não vou falar mal Olha o que o Lee tá... Olha o que o Lee tá fazendo Ele ia buscar lá em cima ainda, tá? Olha o que o Lee... O Lee é... Mano, o Lee liga o modo apelão, galera Ele usou item de velocidade ainda, mano O Lee... Ele liga o modo apelão? Galera Ah, quase tomou Ih, quase acertou também E vai, né, mano Olha lá Mas se bem que o Choji também tá... Mano, tá batalhão, galera Pô, até agora acho que tá sendo a melhor batalha, mano Toma Ah, o Lee errou Mas ia ser lindo se ele acertasse Os dois sem troca Boa, Lee Lee fugiu bem O Choji tá indo pra cima Vai pra cima, Choji Vai pra cima, Choji Eu quero ver você indo pra cima, Choji Mike, agora é a hora, Choji Se você quiser virar, vai tentar entrar no awakening Não, o Lee não vai deixar entrar no awakening Nossa, que da hora, mano Não, essa batalha tá épica, galera Eles tão... Agora o Lee tá tentando fugir Usou item de velocidade Ah, igualou Nossa, que lindo, mano Lotas primárias, véi Lindo demais, véi Nossa, mas o Choji O Choji é guerreiro, mano Cara, eu amo o Choji, véi Mas não deu pro Choji, mano Mesmo o Choji sendo muito guerreiro Essa batalha não deu pro Choji E finalmente chegamos na nossa grande final Onde a final vai ser composta por dois ninjas subestimados Onde teremos Hinata Ryuga vs Rock Lee Uma batalha com dois especialistas em taijutsus Um no taijutsu Ryuga E o Lee no taijutsu mais puro, né Olha o Lee, mano Ai Uuuuh Boa, Hinatinha Tô torcendo pra Hinata, galera Sou fanboy Mas não, Hinata Não faz isso daí, não, Hinata Não Nossa, o Lee tá descendo um couro na Hinata, galera Olha o Lee A aula que o Lee tá dando de PP Mas o Lee também tá... Tá com uma troca só, galera Agora o Lee vai ficar sem troca, provavelmente Não Ele... Ah, ele ficou sem troca, galera Vamos, Hinata Tira proveito disso Carrega E vai atrás do ultimate Não, Hinata Não, Hinata Era pra você carregar e ir atrás do ultimate Nossa, agora... Olha o Lee ligeiro demais, galera Nossa, a Hinata moscou agora O Lee tá com duas vidas A Hinata tá com metade de uma Pra Hinata virar isso daqui, galera Nossa Quasinha Agora eu até fiquei quieto Porque eu achei que o Lee ia pegar, galera Ai, quase A Hinata pegou A Hinata tá ruxando Guerreira Mas agora ela Sem troca Com o taijutsu do Lee É cruel É arriscado fazer isso aí que você fez, hein, Hinata Beleza Ela tentou ruxar junto com os negocinhos ali dela Ai, Hinata Nossa, mano O Lee vai se tornar juninho Será? Temos... Temos esperança Temos esperança Porque a Hinata usou um punho gentil Tá com todas as trocas E o Lee tá sem troca Ah! Batalhão, galera Batalhão Nossa, o Lee venceu Mas que batalhão Palmas Palmas, 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 palmas Editor, coloca palmas aí Por favor, cara Batalhão Batalhão E que baita torneio eu fiz, cara Tô orgulhoso de mim mesmo, mano Meu Deus, essa daqui foi insana Gostei Só batalha boa E o novo juninho da Vila da Folha É o Rock Lee Parabéns, Lee Meus parabéns Merecido demais Mas bom, galera Vamos chegando com o final do vídeo Se gostaram, deixa o like Que ajuda muito Inscreva-se no canal Clica no botão de hype Segue eu no Instagram Porque a sua ideia Pode se ajudar um vídeo E até o próximo É nóis